A CIDADE NO BRASIL 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 E num vai e vem de palavras, nós ficamos duas horas no jardim Você está muito mudado, foi o que ela disse para mim E eu respondi encabulado, não é tanto assim não, não é tanto assim E num vai e vem de palavras, nós ficamos duas horas no jardim Hoje por casualidade, encontrei a mulher que já foi a minha felicidade Cumprimentei-a e confitei-a para conversarmos um pouco E ela aceitou, tocamos em vários assuntos, mas não falamos de amor